pode falar quem vai ser já perdeu? vamos começar a gravar agora vamos ver quem que é o melhor o Fernando ou o Ricardo? foi porra tudo ruim olha lá e aí amor olha olha que isso amor já está contando vem cá Ana as minhas também não se abrir seu guarda-roupa não tem problema não mamãe não está só assim não nossa eu quero pegar o brinquedo lá para a gente brincar deixa eu ver oh você está cortada vai lá amor vai lá amor vai lá amor vai Cris que é isso? que é o Manu? você está trazendo para o joelho vai 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 oh hahaha espera gente que está tonto para você jogar Passando vergonha, hein, mô? E aí, Fernão? Como é que fica os nossos seguidores, mô? Mô, como é que fica o nosso seguidor, mô? Mô, isso aí é pra monetizar o canal, hein? Isso aí é pra monetizar o canal, hein? Manu, é de cá. Vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. Olha que piscina bonita, cheia das bolas. Quanto eles estão lá se divertindo? Ele quer cortar a bolinha do meio. Ué, ele não quer perder, ué? Tá perdendo? Eu nem comecei com o efeito ainda, hein? Esse é pra monetizar o canal, hein, pessoal? Vai ter corte não, hein, cara? Agora não pega nenhuma. Vamos começar com o efeito. Aí, Fernão. Marido, pelo amor de Deus! Olha o pessoal que segue nós, marido. Olha na mão. Marido! Como é que você quer que eu poste esse vídeo? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não tem cor, hein? Vai! Ela tá só brincando. Gente do céu! O Fernando tá tomando um couro! Que isso? Nossa, você partiu! Foi o Ricardo no meio com essa aí, ué? Mara, Beatriz! Você tá fazendo a mamãe perder o foco aqui, filha. Você tá fazendo a mamãe perder o foco. Só tem que fazer o contrário, tá? Mamãe! Vai, Solão! Você tá pegando a brinquedo? Vamos, vamos. Eu tenho que fazer o que eu fiz aí, eu peguei, então. Opa, desculpa. Só que sim, vamos lá. Vamos brincar em outro lugar, lá. Vamos pegar na mesa. Vamos lá, vamos lá, né? Gente, se a música que tá no fundo aí der direitos autorais, depois eu silencio, tá? O vídeo. Se silencio só a música. Cuidado, porque você não cai. Mara, não! Oh, vacina! Você já treinou o resultado, agora eu vou ter. Anda, vem! Vem cá, anda! Não pega nenhum, acabou, amor! Anda! Eu vou filmar a cara dele, não é possível. Você não tá com vergonha, não, amor? Amor, como é que fica? Como é que fica, amor? E aí? Como é que fica? Eu tô, pegou. Ele tá dando chato. Deu 12, só de saco. Mô, pelo amor de Deus, que isso! Gente, o irmão dele tá dando cor nele aí, que isso! Ô, Ricardo, maneiro aí, tadinho, vai passar vergonha. Calma! Eu voltei só há 5 anos, por enquanto. Vou chegar lá nos 15. Contar outra, senhor. Sua cara nem queima, não? Fiquei bem dobrado, né? Já treinou o destino, vai voltar. Quero ver agora, tá errado! Ficou nervoso. Ficou nervoso. Pessoal, se esse vídeo for pro canal monetizado, É porque nós estamos monetizando o segundo canal, tá? Então, esse vídeo é pro canal que não é monetizado. Se por um acaso eu decidi colocar ele, Vocês vão saber. Porque eu tô falando que esse é pra monetizar o canal. Já tem 6 minutos e 39 que vocês tão jogando. Fernanda perdendo todos, coitado. Ei, Fernanda, dessa vez, pô, vai te zoar, hein? Cê zoa aí, eu nos vi. Aqui tá friozinho. Ó, o Ricardo tá perdendo tudo, ué? Começou a perder, Ricardo. Perdeu o controle. Perdeu, tá cansado. O Ricardo cansou, gente. Agora é a hora de nós ver O que que vai acontecer, hein, Fernanda? Agora é sua vez, hein? Aproveita. Não era melhor essas meninas brincar lá dentro? Tá frio aqui fora. Ô, Manu. Manu, Ana, brinca lá na... Tá frio aqui fora pra vocês ficarem aqui. Brinca lá dentro que é melhor pra vocês. Olha o Fernando veio pegar a bolinha, gente. Não, lá dentro, filho. Tá frio aqui. Brinca lá dentro, tá lá. A Isabela trouxe esse brinquedo. Deu um foco lá onde a sombrinha foi. Brinca lá dentro, cara. É, Ricardo ficou ruim. Cadê o pompom? Bom, pessoal, vocês estão vendo aí a revanche do Fernando, ainda na mesma partida. Preparar dentro da piscina, gente. Olha ali, ó. Olha onde ela foi parar. Agora que a coisa foi pra mais ruim, né? A Manuela tá jogando ela pra mais pro meio. Lascou, tem que ir jogando bola até ali pra beirada. Não, Fernando, Beatriz, parou. Ih, cada um joga no lado. Aí, vai lá, pega de lado. Não, mais um, Ricardo. Não dá pra pegar ali, não. Cuidado, Manu, senão você cai dentro da água. Aí, pronto. Pronto. Ó. É boa, hein? Você viu? Opa! Bola as bandas. É a bala, ó. Amor, é ruim. Por que tem um abraço, né? Bola. Certo, é ruim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. vocês não estão nem contando mais quem está ganhando não, já perderam as contas o Ferran está começando a se sentir Ricardo, agora é a hora de se arrebentar com ele começou a se sentir, o outro tem que arrebentar com o outro está começando a se sentir importante, fica vendo e Cris, é desse tamanho impossível de não sair do vídeo mas não viu, em cima da bolinha olha, passou o que é que está fazendo? amigas ó, igual Gente, quem está ganhando? Você perdeu um monte, como é que você está ganhando? Oi, Carlos, por que você está ganhando? Opa! A mesa está um pouquinho aberta. Acho que foi a hora que a Isabela bateu ali no canto e abriu de carro. A mesa está aberta. Vê se o lado está que está. Ou eu estou enxergando mal. Ela está um pouquinho alta aqui. Ali não. Eu não perdi. O meio dela, né? É. Ela está um pouquinho mais alta. Vou deixar a gente jogar mais um pouquinho e vou encerrar o vídeo. Vê quem vai ganhar. Bom, o Ricardo está ganhando de 1 a 0. 1, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1. As bolas ficam lindas na piscina. Er이요 e de 5, 3, 2, 1. Não perdeu. Não perdeu. Ah, Carlos. Eita, atrás. Eita, atrás. 3, 2, 3, 2. 3, 2, 1. Não perdeu. Quanto tempo. Quanto tempo. Quanto tempo. 5, 4, 5. 6, 4, 6, 4. 6, 4, 5. Está ganhando, hein? vai lá amor vai lá meu bem vai lá meu bem deixa que é nós não era seis oito aquela hora 9 e 8 Olha lá amor, sua vez hein amor Olha lá amor, vai lá Vamos lá Cristiano, grito pro recado do Fernando Vai lá amor, Fernando Perdeu É 12, achei que era 10 Olha lá amor Puxa vida Assinou no monetinho esse canal Que isso Você amor Matou, Ricardo ganhou É Ganhou Agora tá Tá quanto gente? Tá 10 É Último ponto com ele Ganhou Não, 11, 11 Aí vai a 2 Ganha a 2 Ah, perdeu 1 já Agora Agora é Amor, pelo amor de Deus Ah, que carteira é 1 Vai a 2, amor Vamos gente, que eu vou acessar esse vídeo Onde anda gente Ah, Fernando perdeu Olha aqui o Rick Essa batalha foi boa Foi bruta 17 minutos Gente, estão pensando o que? Bom pessoal, esse aí foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Essa aqui é a minha cunhada gente Cristiano já tá correndo Vou encerrar aqui, tá pessoal? Assim, ó